Boa noite. Boa noite. O senhor é? Muriel Cordeiro. Muriel Cordeiro? Trabalha com quem, Muri? Sou professor de geografia. Você tem quantos anos? Tenho 25. Jura por Deus? Cara, larga a geografia, tá te fazendo mal. Sim, a educação não... Ela não é pra qualquer um, não. A educação não é pra ninguém, desgasta. Eu sou contra a educação no Brasil. Então o senhor é um maconheiro que venceu na vida e que já ganha pra ficar vendo paisagem? A gente pode escrever e comparar com as paisagens, relacionar com a latitude, relacionar com o local do mundo que é... É adrenalina pura, né? É, bem legal. Adrenalina. Gostei, gostei da profissão. Mas se eu fizer cara de paisagem, o senhor sabe onde é? Onde é isso? Não sei, não sei. É no Peru. A geografia é uma área muito ampla. É, pra que estudar tudo? Eu não posso estudar nada. Tem curso de Rio? Curso de Rio. Pode me seguir no Instagram e depois ir lá. Ah, nem fudeu. Brincadeira, eu vou te seguir sim, tá? Valeu. Volta aí no Instagram. É, eu... Pi... O senhor saberia me informar, que razão? 20 e 20. Tava pensando na minha esposa. E 4 e 20? Tava pensando antes. Não sei, 4 e 20 eu tô dormindo. Não sei. Tu não é da galera, tu não é da galera, querido. Toda queda d'água é cachoeira ou isso é cascata? Pode ser considerada uma cachoeira, sim. Toda queda d'água é uma cachoeira? Mijo. O quê? Mijo na roda da viatura, é cachoeira? Não, aí não. Explique a lógica de ter uma pesquisa de campo no mar. Pesquisa de campo é você pesquisar melhor ali vendo com os seus próprios olhos, entendeu? Você explica bem. Que bom. Seus alunos são... Tem quantos anos? Tem alunos de 11, vai até 17. Na mesma sala, 11 e 17? Não, não, não. Cada um na sua sala. Ah, tá. De sexto ano a ensino médio, assim. Tem nota a prova que você dá ou aquela escola que... Não, tem nota. Tem nota, claro. Mas você tem que saber mais que os alunos pra corrigir, né? É, com certeza, né? Tem que saber. Complicado. Aí é mais complicado. Tá com cu que não passa nada, não tá bom? Não, tô tranquilo. Relaxei agora. Tu falou, relaxei. Ufa. Relaxei, relaxei. Relaxa. Quer abrir dois botões? Posso? Claro. Pronto. Ah, fecha, por favor, fecha. Ah, então tá bom. Com qual frequência o senhor se lava? Acho que no sábado, né? No sábado é um ótimo dia. Lava. Trabalha com vulcão ou não? Trabalha. A gente pode falar sobre os vulcões também. São interessantes. Formadores de relevo. Você fala que é interessante com baixa autoestima. Não, é interessante, então. É muito interessante. Eu quero você, Alexandre Frota, na tua alma. Ô, louco. Cara, eu posso falar, essa gola V te fez bem pra caralho. Fico feliz que você gostou. Obrigado. Gostei. Se fala muito de preservar o meio ambiente, mas não seria mais correto preservar o ambiente inteiro? Vamos preservar inteiro, né? O senhor sabe analisar o clima? Sei. Que clima tá rolando aqui? Então, um ótimo clima. O que é magma? Magma. Magma pode ser a variação de magna também. A cara, na hora de registrar o nome lá. E esmégma? Esmégma. Variação também, não sei. Vai descobrir hoje nois. Continuar a sua casa pra falar. Lembrei dela. Ao explorar a costa, o senhor sempre fica de olho na entrada da caverna. É importante, né? E é verdade que o estreito alarga com o tempo? Pode ser. Quer ver o tamanho do meu buraco da camada de ozônio? Meu buraco de ozônio? O buraco da camada de ozônio tá muito grande. Tá degradado, tá degradado. Eu tenho consciência disso. Eu não medo pra galera, não. Com que frequência o senhor trabalha seu solo? Meu solo... Ah, é importante. A gente tá regando os solos, né? Olha, não pode falar, mas é importante. Não pode. Todas as falas falam, é importante. Tem que começar com outra coisa. Tá bom? Tá bom, vou pensar aqui. Gostou? Gostei. Uma dica boa? Claro. Uma dica consci? Consciente. Qual o maior pau-brasil que o senhor já viu? Não sei qual a maior altura dele agora. Mas tem muitos... São bem altos. Não, doutor de geografia ainda? Aham. Ah, doutor, me põe. Você me conhece, eu conheço meu job. Se eu estiver numa caverna escura com o senhor, qual a probabilidade de senhor apapar as minhas salactetas? O senhor vai ficar me olhando assim ou vai tomar uma autoestude? Chuva de rola na DM. Como controlar esse fenômeno? O senhor tem um relevo nas calças ou isso é alegria em me ver? Esquilho de dois. Já mediu um pico? Não, nunca... Uma pica! Sacanagem, doutor! Se é um professor de geografia, perde tudo, ele vai à falésia? Por que ama a Zônia, mas mata a Atlântica? Primeiro, só uma pergunta. Quais as cores das bandeiras de Antônio? Não faço a menor ideia. São tantas bandeiras no mundo. Você sabia que nas Olimpíadas... Ah, não. Papo longo. O senhor conseguiria calcular a idade de Cristina Rocha? Sei nem quem é, não é da minha época, não. Você é a favor da preservação do Marcelo Cerrado? A gente tem que preservar o Cerrado, com certeza. Falei do ator Marcelo Cerrado. Ah, ele, não tô nem aí. Não quer falar de geografia, você quer dançar, né, doutor? Pode ser, né? Vai que eu arrumo uma vaga aqui na Globo, né? As bailarinas foram todas demitidas. Poxa, que pena. O senhor tem um oceano de preferência? Se quiser, é o índico. Afinal, onde fica Cubana Khan? Responda e contira sua camisa. Cara, eu gosto dessa novela Cubana Khan. Muito boa. Ah, doutor, cara, nem os atores gostavam. Você já tomou uma meiotinha ambiente? Se eu almoçar em uma espécie de planalto entre montanhas e colinas, é um vale-refeição? Existe geleira de morango? Se você comprar, sim. Cara, na boa, doutor, quem não te chamou aqui? Quem não me chamou? Kenyon. Kenyon, muito bom, muito bom. Cante comigo, geografia. Eu quero uma pra viver. Descreva e comente as quatro estações de Sandy e Júnior. No outono é sempre igual. As folhas caem no quintal. Mas só não cai o meu amor, pois não tem jeito, não. É o quê? É imortal. Muito obrigada.